Você chega nas reuniões de trabalho com várias ideias legais, mas parece que todas que você propõe são barradas, e a empresa segue tocando daquela forma engessada. Com a sua família, você até tenta propor ideias diferentes para solucionar questões que surgem no dia a dia, mas alguém sempre arruma um jeito de diminuir o valor das suas ideias. Na escola, faculdade ou grupo de amigos, está lá você tentando fazer as coisas de um jeito que julga melhor, mais interessante. Mas as pessoas à sua volta parecem querer viver de forma limitada, e não gostam das suas ideias que saem um pouco do protocolo. É, o mundo não está fácil. Por outro lado, vivem nos dizendo por aí para sermos criativos. Inclusive, inúmeras palestras têm surgido, dentro e fora das empresas e instituições de ensino, nos dizendo para nos soltarmos, nos permitirmos expressar nossa criatividade. Não precisamos ir muito longe para ver que muitos chefes boicotam suas equipes, que muitos maridos limitam suas esposas e que muitas esposas também limitam seus maridos. E claro que muitos pais também silenciam e limitam seus filhos, mesmo depois que eles já são adultos e possuem suas famílias. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas dizem querer que o outro seja criativo, disruptivo, o tal pensar fora da caixa. Parece um grande paradoxo, não é mesmo? Pensa comigo, ser criativo, por mais simples que seja, envolve sair pelo menos um pouquinho do que já estamos ali habituados naquele contexto, certo? Mas fazer isso também abala as pessoas, afeta o status quo do nosso entorno. Aí as pessoas de fora criam resistência e querem tentar boicotar a criatividade do outro. Mas, ao mesmo tempo, querem resultados diferentes, melhores. E isso tudo vale até mesmo para os relacionamentos amorosos. Afinal, ninguém gosta de viver uma vida tediosa, não é mesmo? Olhem que mundo louco nós vivemos. Mas aí entra a grande questão. Como ser criativo no trabalho, em ambientes limitados e restritos? Como ser criativo e inovador, no meio de pessoas travadas, cheias de resistências e que morrem de medo da criatividade do outro, mesmo que seja nossa família ou amigos? No fundo, todos nós queremos ser criativos no dia a dia, pois acreditamos que assim encontraremos respostas melhores para as situações que acontecem por aí. E de fato faz sentido. E por isso, é valioso desenvolver a criatividade e estimular ideias diferentes do padrão. Bom, não vamos ser levianos aqui. Há situações e situações. Por isso, só você pode analisar seu caso e ver o que faz sentido tentar. Mas existem algumas ideias que podem te ajudar a pensar sobre isso. A primeira pergunta que podemos nos fazer é se já tentamos todas as possibilidades de criatividade, dentre as quais aquele ambiente nos permite ter. Porque é bem comum queremos abrir mais o leque, ter mais possibilidades. Mas nem sequer extinguimos todas as que tínhamos disponíveis. É aquela famosa questão. Quero ser mais livre, mas sequer estou sabendo usar o nível de liberdade que já tenho. Neste mero exemplo, lembre que a liberdade também vem com responsabilidade e deveres. Mas a grande maioria sequer tem maturidade para lidar com esse nível de liberdade de forma madura e responsável. Na criatividade não é muito diferente. Pessoas vivem querendo ser mega disruptivas, geniais, as grandes pensadoras fora da caixa. Mas que na prática, no dia a dia, não estão usando nem mesmo a criatividade nas diversas possibilidades que tem. Portanto, olhe para dentro e também ao seu entorno e veja se realmente você não tem mais nenhum meio de ser criativo ali. Uma segunda pergunta a se fazer tem bastante a ver com autoconhecimento. Pergunte-se se você não está olhando demais para o que não pode ou não tem e valorizando pouco o que você pode ou já tem de liberdade e possibilidade para usar sua criatividade. É muito comum na vida a gente colocar o foco no que não temos. Com isso, a vida se torna mais pesada e pouco olhamos para as possibilidades que já temos. Portanto, dê esse passo para trás e avalie como está sendo o seu olhar. Uma terceira pergunta também envolve autoconhecimento, assim como uma análise do meio. Pergunte-se se aquele ambiente realmente tem a ver com seu perfil. E isso não significa que eles estejam errados e você esteja certo. Todo lugar ou todo grupo tem suas próprias regras. Em todo lugar que você for, existirão regras, mesmo que não estejam explícitas. Aí entra a grande pergunta. Aquelas regras daquele jogo têm a ver com você? E não pense que isso é só para ambiente de trabalho. Também serve para o ambiente familiar e as amizades. Mesmo que você já seja adulto e tenha sua família, às vezes a forma como seu pai ou sua mãe opera não está muito alinhada à forma que você deseja tocar sua vida. Claro que você não precisa cortar laços. Mas entendendo isso, você vai escolher melhor do que, quando e como quer participar. E do que abrir mão e se ausentar. Em amizades não é diferente. De repente, aquele grupo de amigos ou uma amizade específica não tem a ver com você. E vale escolher outro caminho. E na área profissional, a mesma coisa. Não adianta se matar para querer ser criativo no trabalho se aquela empresa não tem a ver com você. Claro que não é para você desistir com as mínimas barreiras que surgirem no trabalho. Elas vão surgir. Isso é normal. É importante ser persistente e desenvolver certa resiliência na vida. Mas tudo tem limite. Então, é preciso avaliar se faz sentido persistir ali ou não. E também é importante lembrar de uma coisa. Quando temos muitas possibilidades, também nos assustamos e até ficamos paralisados. Então, um tanto de limite e restrição é muito importante. E te ajuda muito a ser mais criativo. Inclusive, se formos olhar bem para a vida, vamos notar que muitas ideias que julgamos criativas surgiram em momentos em que existiam certas restrições. Então, esse costuma ser um ótimo gatilho para fazer a criatividade borbulhar. Portanto, não se abale pelo ambiente. Use certas restrições como trampolim para o seu crescimento. E se em algum momento sentir que realmente ali deu o que tinha que dar, parta para a sua próxima etapa da jornada. Mas lembre, que restrições continuarão existindo por aí. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.